Fala galera chibata, beleza? É com imensa satisfação que eu tô aqui e eu tô aqui de novo porque voltamos! O futebol voltou! Mas antes de eu falar das notícias e das resenhas, vamos ver aqui agora nome de seguidores, que eu tô com saudade, quer aparecer seu nome, eu prometo! Agora é lei! Agora é lei produção! Se comentar aqui embaixo, no outro vídeo, no próximo, vai ter o nome! E quem é o juiz? O juiz é, sei lá, quem é o juiz que vai dizer o nome da pessoa? Sou eu! Ah, você! Então é a juíza, né? Que é a juíza! Senhor ilustríssimo juiz, excelência, né? E aí vai! Vamos embora pessoal! Quero falar o nome aqui de Fábio Silva, Max Silva e Felipe Godói. Sinta-se os três abraçados do Monte Esporte Show aqui do chibata, beleza? É o seguinte, futebol volta primeiramente em Copa do Nordeste, dia 21 de julho, com data de estreia, Salvador. Recife, pra mim, era a cidade com maior índice de chance de ter os jogos. Por quê? Central do Nordeste, o pessoal da Bahia, o pessoal do Sergipe, Aracaju, ia tudo voltar para o Recife. Isso mesmo! Subindo e descendo, Recife é a cidade preferida do pessoal. Fortaleza descendo, Recife é a cidade. Mas aí é o que vale, pessoal. Esporte volta a jogar no dia 21 de julho. Eu não sei se é a data certa, mas vai estar batido o martelo. Ontem, no dia 7 do sete, a reunião da Copa do Nordeste confirmou. Vai do dia 21 do sete até o dia 4 de agosto, certo? Com sede única em Salvador. Isso mesmo! Vamos falar também outra coisa aqui agora. Conselho do Esporte ontem volta e fica quase certa. A presidente agora do clube executivo tem três anos sem reeleição. Isso mesmo! São três anos sem reeleição. Falta apenas os sócios votarem na AGE. Eu não sei se é AGE, se é AD. Só pelo WhatsApp que eu sei esse nome. Mas eu acho que é AGE, é isso mesmo. Se der tudo certo, eu achei uma proposta boa. Três anos sem reeleição. Falta muita coisa ainda. Falei com o meu amigo Fred Duarte, que está acompanhando esse processo de mudança do estatuto. Eu estou esperançoso. Vamos embora, né? Outra coisa que eu quero falar para vocês agora é que o Esporte Clube do Recife está com jogos online. É esportes! É esportes! Olha para aqui, ó. Segue aí, meu velho. Vê o vídeo. Que vídeo chibata! Olha o Lineco onde já está aí, ó. O Mc10. É, meu amigo? O Lineco... Eita, Molotov! Foi a Molotov de Trivela agora. Olha aí, ó. Na distância, a Mc10 do Lineco mata de todo jeito, meu amigo. É perto, é de longe, é de tudo. É um rifle. É um 2x2. A situação é um round possível. Olha o Lineco. Aí não tem condição, não, cara. O Lineco já matou três de Mc10. Vai para o... É isso mesmo, pessoal. Foi ganhamos ontem. Estamos invictos. Foi goleada. Porque 16 a... Deixa eu confirmar aqui, viu? Mandar para hoje. 16 a 11 contra a ONU de firma. Quero agradecer imensamente a Bruno Cobaya, a narração perfeita. E o seu amigo, Kral, é o comentarista. Ontem comentaram até que tem jogador do esporte que parece com o Diego Souza. Fica a seu critério aí, meu irmão. Isso mesmo. Vamos voltar aqui para a pauta. Como já falei, alguns jogadores do esporte parecem que estão pegando o beco. Um deles é Pardal, Pedro Maranhão, não se sabe para onde ainda. Informações dizem que Pardal está indo para o Cascavel. Tudo indica que é um time de terceira divisão jogar a Série C ou é a Série D. O importante é a Série A. Isso mesmo, minha gente. Está chegando um jogador aí. Peruas me dizem, peruas me dizem que há contratação de peso. Tudo indica que quando você pensa que é André, é outro que é Mané. Isso mesmo. Por enquanto, nada de André. Por enquanto, é só perua. Segundo informações, André quer vir para o esporte, mas o salário está alto. E Newton não sabe onde vai buscar essa verba para trazer o balada. Isso mesmo. Mas vamos embora. O jogador quer, a direção também quer. Falta apenas acertar os detalhes com o Grêmio. Isso mesmo. Eu garanto que ele vem. Se é tudo certo, positivamente, com o salário dos jogadores. Pessoal, é isso. Se gostou do nosso vídeo, você compartilha, dá o like e se inscreve. E se não gostou, faz do mesmo jeito, porque o canal aqui é chinata. Não gostou do você, será? Você gostou do nosso vídeo. Quem é o nervoso do nosso Astro? Então lembrou dela. Ai, por bom! Tchau, tchau.